Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, finalmente a empresa aí disponibilizou um lugarzinho pra gente poder comprar aquelas benditas pedrinhas pra gente fazer o rebirth dos elementos aí, eles anunciaram aí há alguns dias, mas não tinham disponibilizado em lugar nenhum, nenhuma loja aí tinha aí a possibilidade de você comprar as pedrinhas e foi disponibilizado agora, a gente vai conversar um pouquinho, passar uma percepção pra vocês aí. De custo e tudo mais, nesse vídeo aqui, então produção, toca a vinheta! E se você estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço pra se inscrever, deixar o seu like, maroto aí que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também, siga as redes sociais, siga os canais parceiros e bora aqui falar rapidinho sobre esse tema, antes que eu seja interrompido aqui por sons indesejados, né? Vocês sabem da minha situação que eu já me desabafei aí no vídeo anterior, vamos falar então aqui da loja, foi colocado aqui na loja de Summer, né? Tá rolando aqui o eventinho de Summer que tá durando 5 dias, opa, não é aqui não, é na outra loja, é nessa loja aqui, então eles disponibilizar aqui oito elementos rebirthstone, né? Que é essa meio arco-íris aí, né? Vermelho, azul e amarelo. Se esse valor estiver correto, não sei se eles vão disponibilizar essa pedra em alguma outra loja ou de alguma outra maneira, né? Se você vai ter que aguardar dias e dias e dias aí esperando algum evento pra você poder comprar essa pedra, mas pelo custo aqui seria 500 diamantes, eles estão colocando por 288. A gente sabe que essas lojas que eles colocam aqui como promoção, na realidade não é tão promoção assim não, né? Mas eles colocaram aí como 288. Só que eu não vou dizer que é uma pegadinha, porque não chega a ser uma pegadinha, mas é um porém que você tem aqui. Não é só o custo de 288, você tem que comprar mais de uma... Se você tiver, por exemplo, um personagem com oito portões despertados, você não pode ter só uma pedra pra você dar rebirth em tudo, em todos os portões daquele personagem que você despertou. Você vai ter que ter uma pedrinha pra cada portão. É isso mesmo. Então, bom, aqui você consegue comprar três por dia, acredito, eu não sei se vai atualizar essa loja ou não, mas hoje eu posso comprar três. Eu já comprei uma, só pra gente poder ver aqui, eu gastei, não deveria ter gastado, porque eu tô com pouco diamante. Eu tenho que economizar, na verdade. Vamos dar aqui... Não, não é exotéric não, não é exotéric não, sai daí, sai daí aqui, rebirth. Beleza. Vamos primeiro aqui, vamos procurar um personagem API 13 que eu tenho. Eu vou pegar aqui o Iori, que eu tenho ele com os portões despertados. Ele tem um Smacks, né? Então vem aqui, ó, rebirth, oito elementos. Então tem a pedrinha aqui, ele tá dizendo aqui que eu vou poder fazer o rebirth do oitavo portão. E com o oitavo portão eu tenho a possibilidade de pegar aqui todos esses itens aqui, né? Então além dos 288 que eu já gastei pra comprar a pedrinha, Se eu quiser ter o Gold de volta, eu vou ter mais esse gasto de 96. Por si só, ele já tem aqui um custo de... Cadê? Deixa eu desplicar daqui. Não, não tem. Não, tudo bem. Você vai ter aqui o custo por 600 pra você dar rebirth na Bad e na Tome, né? Que eu tenho um de cada, então já tô pagando 600. Se eu quiser pegar o Gold, venho aqui, 696. Os fragmentos, pouco me importa. Não importa muito ter fragmentos. Mas aí tem Power Frag, né? 48, porque assim, se você tá gastando, é pra recuperar tudo, né? Senão você vai acabar perdendo. Awakening Gen eu tenho 15, então são 192. Assim, 192 diamantes por 15 Awakening Gen compensa e compensa muito. Assim como os 48 de diamantes por 10 Power Frag também compensa, compensa bastante. A Bad e a Tome por 300 de diamantes, já tenho minhas dúvidas. Mas como é difícil você conseguir tirar exatamente aquela Bad e aquela Tome que você tanto precisa, então talvez possa ser aí um custo razoável pra que você gaste, pra você poder pegar aí esses recursos. Então no total, além dos 288 que eu já gastei pra eu comprar a pedrinha, eu tenho que gastar mais praticamente mil diamantes pra poder recuperar os custos só do portão de um API 13, né? Mil diamantes pra um portão apenas. Então é um custo bem elevado, então assim, eventualmente pra quem tá guardando bastante diamantes aí, porque quer fazer um investimento lá na frente, vai ficar com bastante dúvidas se gasta, se não gasta. Eu recomendo o seguinte, se for gastar, espera um evento de rebate, né? O que é evento de rebate? Eu vou sair daqui um pouquinho, só pra poder passar aqui uma visão pra vocês. Pega a visão. Deixa eu ver aqui ó, spend, rebate, tá? Então eu já gastei 518 hoje, até porque eu comprei a pedrinha pra poder testar aqui. Então aqui ó, tá me retornando bons diamantes. Eu acho que tá dando aqui também, se você gastar aí 47.777 de diamantes, você pega 10k de retorno de diamantes. O jogo ele te retorna, se você gastar os 47, você praticamente gasta, na verdade, 37. Então eu recomendo, se você for fazer esse investimento, pra guardar um evento assim, né? Que você possa ter de volta alguns diamantes, além de outras premiações. Mas o diamante sempre é importante, né? Porque eu achei muito recurso gasto, né? Então vou entrar aqui de novo. Agora a gente vai ver de um API 14. Eu vou pegar aqui o meu Terry 2003, que ele ainda tá com todos os... Cadê? Cadê ele? Passei direto? Passei direto? Tá aqui ó. Selecionar ele aqui. Rebirth. Oito elementos. Então aqui de novo, né? Pra eu poder recuperar... Opa, vai pro lado. Vai pro lado. Nossa Senhora. Tô sem digital? Que isso? Então ó, 600 por uma bad e por uma tome, tá? 600 eu continuo pagando. Além dos 288, a gente não pode esquecer disso. Mais 144 do gold. Meu Deus. 144 do gold. 72, 320, tem mais alguma coisa aqui? Não. Então aqui ó, pra um API 14, a diferença até que não foi tanta, né? E aqui você tem aqui um aumento de... Tanto de Awakening Gen, quanto aumento também de Power Frag e aumento de gold, logicamente. Então, além dos 288, eu tô gastando mais 1150, 1136, pra eu recuperar 100% dos meus recursos apenas do oitavo elemento. É um custo razoavelmente alto, se for isso por portão, eu não vou dar Rebirth agora, não vou usar isso agora, né? Não é o momento de eu gastar esse diamante pra eu poder dar esse Rebirth. Então, eu teria que fazer o Rebirth de um portão pra ver o custo do segundo portão. Provavelmente seria... O segundo portão seria o portão que você daria a Rebirth, né? Então, provavelmente seria um custo menor, né? Porque teria menos recursos, então seria um custo menor. Mas mesmo assim, eu acho que seria também perto dos mil diamantes aí, se não um pouquinho mais. Então, pra dois portões, são dois mil diamantes, mais as duas pedrinhas que você vai comprar. Então aí são praticamente 2.500 diamantes pra você dar Rebirth. Então, é um investimento aí que você tem que pensar muito bem antes de fazer. E vamos finalizar aqui, vamos ver um API 15 também, o custo dele pra gente poder dar Rebirth. Então, além dos 600, tem uma badge, uma tome. A gente tem aqui 216, já subiu pra caramba. 120 e 384, logicamente porque o número de itens é maior, né? A gente tem aí 10 power frags, se eu não me engano, no API 13. 15 no API 14 e 24 aqui no API 15. Assim como a Awakening Gen também aumentou o número de itens aí, tá? Poxa, 384 diamantes pra você ter 30 Awakening Gen de volta é um custo razoável. Que valeria a pena. 120 diamantes pra você ter 24 power frags também é a mesma coisa. É um custo razoável pra você ter os seus itens de volta. Além do a badge da tome também, que são custos aí razoáveis. Mas aí o valor já sobe pra 1320, né? Além do custo da... sempre lembrando o custo das pedrinhas. Cada pedrinha que você comprar é um portão que você vai dar Rebirth. Então, como eu disse, é de se pensar bastante no investimento que você vai fazer. O momento do investimento que você vai fazer. Muitas vezes você dá Rebirth em um personagem, talvez, você pegar um API 13 que você não usa mais. Nem vai usar, não tá usando mais em modo nenhum de jogo. E muito provavelmente não vai ter nenhum modo de jogo que você vai aproveitar aquele API 13 que você suou tanto pra liberar o Smacks dele. Pode ser interessante que você gaste. Agora, tem que tomar cuidado pra você poder dar Rebirth, por exemplo, em API 15, né? Tem alguns API 15 que você pode aproveitar em outros modos de jogo. E futuramente a gente vai ter também aquela funcionalidade onde o personagem API 15 vai pra suporte e o suporte vai entrar na partida, né? Não sei se todos sabem, mas tem uma funcionalidade nos servidores asiáticos onde o suporte, assim que um personagem seu morre, o suporte ele... O suporte não. É o personagem que está lá de fora, ele toma o lugar daquele que morreu. Então, a API 15 tem que tomar cuidado com esse investimento. A API 14, dependendo do personagem, eu até recomendo fazer, mas também na mesma situação. De repente, você poderia manter ele um tempo ainda pra você poder aproveitar em outros modos de jogo. Então, assim, é só uma visão, né? Uma opinião, uma sugestão. Segue quem quiser seguir. Quem não quiser seguir também, faça das contas aí aquilo que vocês bem entenderem. Mas tomem cuidado porque a empresa está... Não vou dizer que está ruxando o jogo, que não seria bem essa palavra, mas ela está colocando eventos em cima de eventos que gastam diamantes bastante. Então, se você não fizer um gasto cirúrgico dos seus recursos, você pode lamentar e lamentar bastante. Muitas vezes você vai pegar... Quer pegar um personagem aí que seria importantíssimo pra sua formação, mas você não tem os diamantes suficientes e, às vezes, no desespero, acaba gastando aí desnecessariamente e afetando o seu jogo inteiro, desanimando e parando de jogar eventualmente. Mas aí fica esse meu apontamento, essa é a minha sugestão e, assim, se quiserem colocar aí nos comentários desse vídeo o que vocês acham que seria melhor aí, colocar uma opinião de vocês aí pra galera poder também ter uma segunda visão, uma segunda opinião, fiquem à vontade. Beleza, galera? Então o vídeo era esse. Ainda bem que eu consegui fazer até o final sem nenhuma interrupção. De novo, vou pedir pra se inscrever aí no canal, deixar o seu like maroto aí que ajuda pra caramba. Muito obrigado pela paciência que vocês estão tendo com o canal aí. Então... E é só isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.